Você de casa também tá perguntando, e agora, Procon, o que é que eu faço? Por exemplo, você vai a um supermercado, compra um alimento, ele tá estragado, e agora devolve, troca? Tem o dinheiro reembolsado? O que fazer? Frank Rezende, coordenador do superintendente do Procon de Uberlândia, ao vivo no programa Linhadura. Frank, mais uma vez, prazerão te receber aqui. Prazer é nosso, Pimenta, meus parabéns, né? A filhota nasceu. Papai, a filhota tá aí, é um momento importante da vida, aproveita bastante. Toalha de praia pra mim, babá, pra conter a babá toda. Coisa boa, você merece. Estivemos aqui nos dias que você estava na sua licença paternidade, e que Deus continue te abençoando, trazendo coisas boas pra você. Obrigadão, Frank. E a gente que acompanha o seu trabalho fica muito feliz. Obrigadão mesmo, um abraço pra toda a família Procon, pelo carinho, pela atenção conosco aqui do programa Linha Dura. Frank, me diz uma coisa, cidadão vai ao supermercado, já teve muitos casos, inclusive registrado em Uberlândia, comprou um pão de uma marca famosa, tinha até aquele fechizinho de metal, que é usado pra lá, caimbra lá, embalagem, tinha no meio do pão. Cidadão que achou, é animal peçonhento em caixa de leite, né? Outros que compraram aquelas massas de tomate estragadas. O que fazer diante de uma situação como essa? Tem sido muito comum encontrar essa contaminação física, que é quando você encontra um objeto estranho naquele produto, naquele alimento que você está adquirindo. Quando acontecer isso, isso prova que aquele produto está inadequado ao consumo. Estando inadequado ao consumo, o consumidor tem todo o direito, no primeiro momento, de procurar o lojista, o supermercado, o estabelecimento que vendeu aquele produto, e requerer, no momento, e de forma imediata, a troca daquele produto ou o reembolso do valor que foi pago. Caso o consumidor não consiga, ele pode ir ao PROCON, pra que o PROCON garanta esse direito de ele ter esse produto, né? Devidamente oferecido a ele, ou seja, a troca desse produto e o seu dinheiro ressarcido. Além disso, além disso, nada impede que ele entre com ação, aí sim, no Poder Judiciário, no Juizado Especial, para requerer perdas e danos, sejam danos morais ou danos materiais. Eu dou sempre o exemplo de uma lanchonete. Se a pessoa adquire lá uma caixa de leite e aquela lanchonete utiliza esse leite para produzir ali as suas vitaminas e vendê-las ao consumidor, se ele, por adquirir um leite inadequado ao consumo, ficou um, dois dias sem fazer a sua vitamina e que ele garantia ali uma certa renda, ele tem um direito, não só de ter o leite devidamente ofertado para ele, mas também que esse supermercado, esse estabelecimento que vendeu o leite para ele, possa também reembolsá-lo por perdas materiais. Olha só, o cidadão de casa querendo participar e te fazer pergunta ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Alessandra. Alessandra, você fala de onde? Bairro Custódio Pereira. Custódio Pereira, Uberlândia. Abraço a todos vocês do Custódio Pereira, obrigado pela audiência. Qual é a sua pergunta direcionada aqui para o Frank? Pimenta, em primeiro, eu quero parabenizar você e o Paulo Vitor. Obrigado, meu anjo. O trabalho que vocês fazem, principalmente para as pessoas mais necessitadas, aqui em Uberlândia, é excepcional. Eu queria ter condições de poder estar ao lado de vocês, ajudando até mesmo financeiramente, para dar condições às pessoas. Eu estou envergonhada de contar para minhas filhas que o meu voto foi do senhor Gilmar Machado, vendo essa mulher passar necessidade. Eu estou passando por um problema não igual, não idêntico, de saúde com a minha criança. Mas, olha, eu estou arrasada, porque o ser humano não tem essa necessidade. Não tem. Principalmente com a grandiosidade de dinheiro que chega na nossa cidade. Que vergonha, prefeito. Que vergonha. Eu estou envergonhada de ter votado no senhor. Pimenta, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu aqui te agradeço a participação e por acreditar na força democrática do programa Linha Dura. Vamos a mais participação. Nós estamos falando hoje sobre o cidadão que vai até um supermercado, estabelecimento comercial, e compra uma mercadoria, um alimento que vem estragado. E o que fazer? Franca está ao vivo hoje. Franca é o superintendente do Procon, nessa parceria com o Linha Dura, respondendo às suas indagações, te orientando. Como agir? Tenho participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? Com a Sandra. Sandra, você fala de onde? De Itutaba. De Itutaba. Sandra, tem alguma dúvida? Quer fazer a pergunta para o Frank? É, eu quero perguntar para ele, que eu entrei numa empresa, da Bebom, e ele bloqueou o dinheiro do pessoal, bloqueou tudo, e já vai... ele falou assim que vão liberar a partir de um ano. Aí eu queria saber, doutor, se teria como a gente entrar com o recurso para poder estar recebendo esse dinheiro antes de um ano. Sandra, boa tarde. É, diz respeito à relação trabalhista, Sandra? Ah, não, não, é uma empresa. Certo. Mas esse dinheiro que foi retido, diz respeito à aquisição de algum produto, de algum serviço? Isso, é um produto. Ah, sim, então... É, é um produto da... é rastreador de carro. Ah, perfeitamente. Então, vamos lá. É uma prestação de serviço, no qual você tem um rastreador de veículos, com certeza vocês têm um contrato, vocês pagaram por essa prestação de serviço, e essa prestação de serviço não foi realizada. Vocês têm o direito de ser ressarcidos em todo o valor que vocês fizeram o pagamento para essa empresa, e essa empresa tem que fazê-lo o mais rápido possível, mesmo que alegre procedimentos administrativos, o ideal é que atenda o consumidor o quanto antes, porque o consumidor pagou e, infelizmente, não teve essa prestação de serviço. Eu gostaria, inclusive, se fosse possível, Sandra, sem encaminhar um e-mail para o PROCON aqui de Uberlândia, para a gente poder auxiliá-los, é procon.uberlandia.omg.gov.br, para que a gente possa acompanhar melhor o seu caso, ter conhecimento desse contrato, mas vocês têm, sim, o direito ao ressarcimento do valor pago e de forma mais rápido possível. De preferência, né? O mais rápido possível. De preferência. Vamos falar com mais um telespectador ligadinho no Linha Dura. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô. Eu falo com quem? Sebastião, no Rio de Janeiro. Ô, Sebastião, você fala de onde? Eu falo de Araguari. De Araguari, obrigado. Qual bairro que você está falando, Sebastião? Estou falando da Fazenda Pebra. Olha, Fazenda, Fazenda? Fazenda Pebra, perto do Amanhece. Olha que coisa boa, pertinho de Amanhece, o distrito aí, pertinho de Araguari. Abraço a todos vocês e de amanhece. Obrigado pela audiência. Qual é a sua pergunta aqui para o doutor Franck? Ah, eu gostaria de falar sobre o caso daquela mulher lá que passou lá no lixão. É uma vergonha, um negócio daquele ali, porque todos os empresários que tem aí na cidade de Uberlândia, eu que moro no Nordeste, vejo as escenas passando lá, fiquei comovido com a coisa daquela hora ali, achava que só tinha lá no Nordeste. Só que aqui no Sul as coisas são mais diferentes, porque o pessoal tem mais condições, isso nega de ajudar o povo. Isso é uma vergonha para um bom lugar desse aí. Obrigado, seu Sebastião. Obrigado pela participação. É um caso de uma senhora que está morando num lixão, Franck, e ela mora numa casinha de papelão. Ela tem um desentendimento com o sobrinho que mora na casa da mãe dela, e para não ter o problema familiar, ela resolveu. Foi lá para onde tem aquele depósito de lixão, mora na casinha dela, cata recicláveis, vende, e aí o resultado, nós mostramos a matéria, o cidadão está indignado com isso, mas é resultado, o cidadão liga mesmo e desabafa. Mas vamos falar de Procon. E agora, Procon, o que eu faço? Você comprou um alimento estragado, e agora? Você tem direito de devolver, ter o seu dinheiro ressarcido? Mais dúvidas vai ser tirada aqui agora. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Eu falo com quem? Com o Eder. Eder, você fala de onde? Bairro São Francisco. Bairro São Francisco, obrigado pela audiência de vocês no São Francisco. Qual a sua pergunta aqui para o Frank? Eu queria saber o seguinte, um determinado supermercado aqui perto da minha casa, que fez uma promoção e falou assim, leite fulano de tal, só que ele não descreve o cérebro integral ou o cérebro desnatado. Ele tem o direito de fazer isso? Só anunciar um produto em sensação e falar o que é? Porque o desnatado é mais barato, realmente, né? É, a gente tem aproveitado a oportunidade, Pimenta, aqui na participação no quadro e agora Procon, justamente para esclarecer isso, para os consumidores e para os fornecedores. O consumidor, ele tem que ter informação clara, objetiva, precisa daquele produto ou daquela promoção. Então, se você coloca determinado leite em oferta, em promoção, você tem que especificar. Que leite é esse? De qual marca? É integral? Desnatado? Semi-desnatado? Então, de fato, é uma informação que ficou incompleta e essa informação incompleta, ela prejudica a tomada de decisão do consumidor, que vai àquele estabelecimento, imaginando encontrar um determinado produto e, quando chegar lá, é outro. Então, a informação não pode faltar, deve ser clara e precisa. Se você quiser comunicar ao Procon, para que a gente faça a fiscalização, pode ligar no disco Procon, no 151, para a gente ir lá e também poder orientar esse fornecedor. E o que a gente tem percebido, às vezes, falta informação. Então, numa cidade educadora, a gente quer levar sempre primeiro a informação, antes da punição. Caso a informação não surte efeito, o Procon tem por lei, tem que punir essas empresas para também reparar o dano coletivo que elas geram para a sociedade. E ainda tem supermercado que se nega a colocar a etiqueta do valor no produto. Sim, também falta informação. Por exemplo, muitos cidadãos saem do supermercado e vão embora para casa. Exatamente. E aí, essa semana retrasada, na semana do dia 20 de janeiro, nós fizemos uma fiscalização educativa nos açougues da cidade, em todas as regiões. Nós encontramos um cenário de alguns pontos específicos de desrespeito ao co-defesa do consumidor, como, por exemplo, as pessoas que manipulam os alimentos sem a utilização de tocas, de lubas, a ausência de preços, principalmente. Correto. A composição desses produtos. Estamos comunicando, até mostrar aqui para os nossos telespectadores e também a todos aqueles que trabalham no segmento de oferecimento de carnes, de produtos manipulados, que nós estamos comunicando aqui a cooperativa dos produtores e distribuidores de carne, quais são esses problemas que nós identificamos e as dicas para solucionar esses problemas. O Procon também é parceiro do fornecedor, para que o fornecedor possa receber da melhor maneira possível também o consumidor ali no seu estabelecimento. Então, a informação tem sempre que chegar primeiro, primeiro, e é isso que o Procon tem feito. Show demais da conta. Vamos à nossa última participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Fala com a Geisa, Pimenta. Geisa, você fala de onde? Eu falo de Araguari. De Araguari. Opa! Maciça hoje a participação de Araguari. Obrigadão, Geisa. Geisa, qual que é a sua pergunta aqui para o doutor Frank, do Procon de Belândia? A minha pergunta para ele é a seguinte, Pimenta. A minha cunhada comprou uma lavadora numa determinada loja que tinha da Guari. Eles entregaram essa lavadora para ela, mas a lavadora não funcionou. Ela foi lá na loja, pediu para eles virem olhar a máquina. Aí o que aconteceu? O gerente da loja deu um telefone para ela ligar e procurar os direitos dela para assistência técnica. Só que ela já está com essa lavadora, vai fazer um mês, e ninguém foi na casa dela, ninguém deu notícia e falou nada. Hum, a bronca é grande. Infelizmente, pelo comportamento da loja, nem vão. Porque a loja já está se eximindo da responsabilidade e a loja é corresponsável. A responsabilidade é solidária nesse caso, tanto do fabricante, que produziu aquele equipamento, nesse caso a máquina de lavar, quanto do comerciante que colocou no mercado de consumo esse produto. Então o comerciante tem sim que dar condições de ela ter acesso à assistência técnica. Ela não tem que desembolsar nenhum dinheiro do próprio bolso para enviar esse produto para assistência técnica. É responsabilidade sim do logista e também do fabricante. Eles que se entendam. Quem não pode ficar com prejuízo é o consumidor. Procure o Procon de Araguari que você vai ter respaldo legal para poder conseguir, de fato, o seu produto funcionando, afinal de contas você pagou. Caso não resolva, você tem um direito de ressarcimento ou então de escolher outro produto semelhante ou então de ter desconto em outro produto que você queira adquirir. Mas o seu direito está ali com o Procon. Você deve procurar o Procon da sua cidade para ter, então, o seu produto ali entregue da maneira que você, de fato, gostaria e que consiga, então, atingir a finalidade. Bom demais. Eu agradeço a você de casa que ligou, você que continua tentando acessar os nossos telefones para participar ao vivo, mas, ó, terça-feira da semana que vem o Frank vai estar de volta. Falando aí sobre dúvidas relacionadas ao Procon, Frank, terça-feira que vem, é possível nós falarmos sobre, por exemplo, uma dúvida que paira muito entre compradores de carros que procuram uma garagem e acabam comprando gato por leve e não tem a quem recorrer? Vamos falar sobre isso terça-feira que vem? Perfeitamente. Inclusive, nós fizemos uma primeira fiscalização, nunca haviam sido visitados pelo Procon. Sim. Durante décadas aí que o Procon já existe, foi o primeiro contato, esse primeiro contato ele foi mais de reconhecimento. O garageiro, aquele que tem um estabelecimento que comercializa veículos, ele também está, tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar, então, sobre essa questão do comércio de veículos através das garagens, para a gente também poder orientar esses garageiros e esses fornecedores para que eles recebam melhor o consumidor no seu estabelecimento.